Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutos de guerra E hoje vou falar sobre esse jogo aqui, o Fairy Tile O lançamento da Conclave, nude versão offline, está chegando nas lojas Um jogo que eu achei excelente, um jogo que é bem legal para você usar de filler Para você abrir uma sessão, mas também um jogo muito legal para jogar com crianças Vou ver se nos 5 minutos eu consigo rapidinho explicar as regras para vocês Para vocês entenderem como o jogo funciona Vou baixar aqui para vocês poderem ver melhor Então a gente começa com essa região aqui E a gente começa com umas miniaturas bem bonitas Então a gente tem aqui a princesa A gente tem aqui o cavaleiro E a gente tem aqui o dragão Então a ideia é que a gente tem essas cartas aqui Que também são muito bacanas, está vendo? Com o dragão Deixa eu achar uma com o cavaleiro aqui Eu achei a arte muito bonita do jogo Então essas cartas aqui vão ser divididas para os jogadores que estão na mesa Então quanto menos jogadores, mais cartas você vai receber Então o que vai acontecer? O jogador a cada momento vai ter uma carta só na sua mão E as outras vão ficar aqui Então por exemplo, essa carta aqui É a que a princesa visita a maior planície Tem que ter 3 espaços ou mais Então por exemplo, para fazer isso Eu precisaria pegar a princesa E mover por exemplo para cá Onde eu tenho aqui 3 espaços de planície Se eu fizer isso Eu cumpro o requisito dessa carta de história Então eu vou estar colocando ela na minha frente E vou estar sacando outra do meu deck Por exemplo, essa outra aqui É que a princesa pode ver 3 florestas em linha reta No caso aqui não tem Então eu posso na minha vez Por exemplo, tentar começar a colocar Outros tiles aqui Por exemplo, aqui Para tentar fazer uma floresta Com... Eu não posso interromper o rio Mas tentar montar aqui de alguma forma Por exemplo, aqui 3 florestas em linha reta Para que de repente eu mova a minha princesa para cá E ela consiga Eu consiga estar cumprindo esse segundo objetivo Tá? Então na minha vez Eu posso escolher entre Mover o personagem Ou Estar colocando um novo tile Tá? E aí os personagens se movem diferente O dragão, por exemplo Ele se move em linha reta E vai até o final Tá? O cavaleiro Ele sempre se move Dois espaços Tá? Sendo que ele não pode fazer assim E terminar num espaço Que era adjacente Onde ele está Então ele sempre tem que andar dois Tá? E a princesa Ela só anda um Mas ela Se ela estiver num castelo Ela pode Pular para um outro castelo E depois Andar um Tá? Ou ela pode ir Andar um para um castelo E depois pular para outro castelo Tá? Então Na sua vez Você pode andar um personagem Tem algumas missões aqui Por exemplo Missão do dragão Visitar montanha A gente tem algumas missões Por exemplo Deixa eu tentar encontrar um aqui Que é por exemplo A princesa e o cavaleiro Se encontram na floresta Então você tem que fazer com que os dois Estejam na mesma tile de floresta Né? Então você vai fazendo isso Outra coisa que você pode fazer Às vezes você está com uma Com uma missão Muito Uma carta muito difícil De fazer naquele momento Tá? É Você pode optar Por pegar a carta Que está com você E jogar para baixo Do seu deck E sacar a próxima Quando você faz isso Você não joga Tá? Mas você Vai pegar essa fichinha aqui Que ela começa viradinha Para cima E aí você vira Que vai ter Essa parte mágica Aqui ó Tá? Quando você tem isso aqui Você pode gastar Essa ficha Virando ela para baixo De novo Para fazer duas ações No seu turno Então por exemplo Você poderia Estar colocando um tile E movendo Ou movendo dois personagens Ou movendo o personagem Duas vezes para tentar Mas aí se você fizer isso Lembra que você vai jogar A carta Para baixo do seu deck A carta que estava na sua mão E você tem No seu É... É... E aí O jogo é basicamente isso Tem algumas regrinhas a mais Mas a ideia geral Do jogo é essa Quem conseguir cumprir Todas as cartas Do seu deck Primeiro Vence Tá? Deixa eu voltar Aqui Para mim Aqui Opa Aí sim Pessoal Gostei demais Do Fairy Tile Tá? Um jogo muito legal Para jogar com crianças E é muito divertido Também Um joguinho rápido Tá? Você fica ali Tentando cumprir as histórias Tem essa estratégia De eu deixo para depois E pego a magia Para poder fazer duas ações Achei bem divertido mesmo Um jogo lindíssimo Vocês viram as peças aí Do jogo Não preciso nem falar nada Recomendadíssimo Fairy Tile Da Conclave Chegando aí Na loja perto de você Abração Até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma